Cumprimento todos os colegas presentes, as pessoas que nos acompanham, os senhores da casa, os cidadãos que estão aqui acompanhando a sessão. Bem, primeiro eu gostaria de destacar a seriedade, a atenção, o trabalho do líder do governo, o deputado Carlão Pignatari, porque eu reconheço que eu sou uma pessoa chata, eu sempre peço detalhes, eu sempre solicito esclarecimentos, e o deputado Carlão realmente é um exemplo de seriedade nesse trabalho, não teve uma vez que eu solicitei algum tipo de informação que ele tenha negado, que ele tenha atrasado, que ele tenha de alguma maneira dificultado. Como ele tem feito em todos os projetos, ele também fez nesse. Quando chegou o projeto, eu falei, deputado, eu gostaria de ter mais esclarecimentos, a equipe esteve aqui, nós fizemos uma reunião muito longa, todas as minhas dúvidas foram respondidas de maneira bastante objetiva e transparente, ninguém respondeu nada com o objetivo de me convencer ou de fazer com que eu pensasse de maneira diferente, responderam de maneira clara o que é o programa. E aí, muito respeitosamente também ao deputado Carlão Pignatari, eu preciso deixar claro que eu, ideologicamente, sou contrária a esse tipo de programa. Porque eu entendo que é um tipo de programa que gera uma bolha. Não é que o setor não mereça, que os empregos não sejam importantes, são importantes, porém, nós vamos criar uma situação de produção que o mercado não vai absorver. Nós não temos uma cultura ainda de exportar automóveis, não numa quantidade que possa absorver uma produção que venha a ser estimulada. Nós precisamos encontrar programas de incentivo, efetivamente, de tecnologia, de novas áreas. Então, eu critiquei muito, muito embora haja aqui algumas diferenças com relação aos programas do PT, em termos de raiz, vamos dizer assim, de pilar, é parecido. E eu critiquei muito o governo Lula, critiquei muito o governo Dilma, não só pelas ilicitudes praticadas, mas também pelas políticas abraçadas. Dentre essas políticas, esses muitos incentivos, inclusive no que diz respeito à indústria automobilística, no que diz respeito à produção de caminhões. Eu sempre alertei para a produção de bolhas, porque bolhas funcionam por um curto período de tempo, depois elas explodem, e nós ficamos com as consequências. Então, eu não poderia criticar uma espécie de política, uma modalidade de política nos governos petistas e entender que essa mesma política é boa nos governos PSDBistas. Eu até me surpreendi com as críticas do PT, porque isso aqui é muito parecido com o que o PT fez nesses últimos anos. E também é parecido na medida em que não é uma isenção, ou um financiamento, ou um empréstimo. Realmente existem aqui algumas... alguma nebulosidade sobre o que é o programa, porque a literalidade da norma não fala exatamente o que é o programa. É preciso ler a norma, que nós vamos votar aqui, em conjunto com o decreto, e, em certa medida, em conjunto com a apresentação que foi feita pelos técnicos. Então, existe uma... Não é tão claro como deveria ser. Quando eu faço essa constatação, não significa que eu esteja colocando qualquer tipo de dúvida a respeito da correção do programa. Não é isso. Porém, seja qual for a definição, seja empréstimo, seja isenção, o fato é que é que vai criar uma bolha. E, além de criar a bolha, a sistemática aposta pode levar ao favorecimento de um determinado grupo em prejuízo do outro. O que também ocorreu no governo do PT, onde houve, por exemplo, a eleição de um determinado frigorífico, que virou um gigante, mais do que nacional e internacional, e quebrou vários frigoríficos de pequeno porte. Eu cheguei a conversar com donos de empresas chorando. Por quê? Porque o amigo do rei teve isenção de impostos e ainda teve dinheiro público com juros baixos e sequer devolveu. Então, assim... Posso colaborar? Pois não. Eu acho que foi uma escolha. a ambos, mas nós encerramos a sessão, nós não temos mais sessão, são 9 horas e 30 minutos, preservados os 10 minutos da deputada Janaína para a segunda sessão extraordinária em 10 minutos. Obrigada, Silêncio. Então, está encerrada a sessão. Muito obrigada, senhor presidente. Então, prosseguindo, eu critiquei muito o PT pelos projetos de incentivo, de isenção, mas, sobretudo, pelos projetos em que algumas empresas eram escolhidas para serem beneficiadas. Eu acho que o caso que ficou mais conhecido no país foi o caso do grande frigorífico, que virou uma potência mundial, às custas dos concorrentes. Porque este frigorífico conseguia incentivos de tributos e conseguia também empréstimos de financiamento, inclusive junto ao BNDES, com juros ridículos e não raras vezes sequer devolvia. E os concorrentes não tinham nem os incentivos fiscais, nem o financiamento com dinheiro público. Então, era impossível concorrer. Como se não bastasse, em alguns estados, depois de reduzir o concorrente a pó, o frigorífico escolhido pelo rei comprava o concorrente. Nas muitas entrevistas que dei naquele período, eu dizia que nós não estávamos num sistema capitalista, nós estávamos num capitalismo de Estado, porque o dono do poder escolhia quem ia se desenvolver, quem ia crescer, quem ia engolir, literalmente, os pequenininhos ou médios que estavam ao lado. então, eu tenho preocupação com esse projeto, primeiro, pela bolha que vai gerar, que não tem como sustentar essa bolha. Segundo, pela potencialidade de favorecimento de grupos determinados. Com isso, eu não estou dizendo que esteja presente a má-fé que certamente estava nos governos petistas, que ficou provado. Mas o risco há. Porque os projetos serão escolhidos, analisados por um tal comitê, que ninguém sabe quem é que vai compor. Qual será o critério desse comitê para eleger os projetos? Como garantir que todos os agentes do mercado serão avaliados de acordo com os mesmos critérios? Então, eu critiquei a vida inteira esse modelo. Se critiquei no Partido A, não posso apoiar no Partido B, que a gente tem que ter alguma objetividade nessa vida, desse modo, com muito respeito, sem fazer nenhum tipo de ilação, eu declaro que vou votar contrariamente ao projeto. Estou falando por mim, não estou falando pela bancada, não estou falando pelo PSL, estou falando por mim. E aproveito para pedir, que eu vivo pedindo, pedir ao governo, no que diz respeito ao projeto do Tietê, que especifique um pouco mais a parte que trata da estação de tratamento de esgoto que será construída lá em Mogi das Cruzes. Por que eu digo isso? Porque eu tive a informação de que construirão essa estação de tratamento de esgoto na visita técnica que fiz, nas obras já realizadas no Rio Tietê. Mas essa estação não está claramente descrita nem no projeto que nós votaremos aqui, nem na justificativa, e nem no projeto que foi enviado para o BID, para fins do financiamento que o governo quer que nós autorizemos. E se nós estamos falando de limpeza do Rio Tietê, a única maneira realmente efetiva é a limpeza do esgoto. Então, para eu poder autorizar esse tal empréstimo, estou falando por mim, não pelo PSR, nem pela bancada, é necessário ter clareza de que pelo menos uma estação de tratamento de esgoto está contemplada nesse empréstimo. Então, estou querendo já deixar isso bastante claro, porque entendo que é importante essa transparência. E aí, não importa se o projeto é do governo, se não é do governo, desde o primeiro momento eu disse que iria me pautar pelo mérito das propostas discutidas. E é isso que estamos fazendo desde o início aqui do nosso mandato. Ainda nesta oportunidade, gostaria de dizer, e sem querer retirar de qualquer colega o direito à crítica, porque o direito à crítica é sagrado, sobretudo em uma democracia, que o presidente da República, hoje, ao falar na ONU, me representou muito bem. Eu realmente me senti representada como cidadã brasileira pelo discurso do presidente. O presidente não mentiu, o presidente não exagerou, ele não ofendeu ninguém, ele foi preciso e mostrou de maneira clara o que vinha acontecendo no nosso país e na América Latina. Então, elogio, e eu costumo ser bastante crítica ao presidente, muito embora estejamos no mesmo partido, elogio o discurso do presidente. Com relação à representação que foi feita contra o colega Dávila, eu fiquei surpresa, não só pela representação ter sido feita, mas por ter sido recebida. Por quê? Porque o colega, e eu não vou discutir aqui o mérito, ele tinha se manifestado nas redes sociais com relação a um terceiro que não tem nada a ver com o membro aqui da casa, que não tem nada a ver com a atuação dele aqui na casa. Então, esta representação, não só ser feita, mas ter sido recebida, abre um precedente muito ruim, porque todos os colegas poderão ser monitorados em suas respectivas redes sociais, e qualquer situação com uma terceira pessoa poderá ser trazida aqui para análise na casa. Eu realmente fiquei surpresa, e não tem nada a ver com o fato do colega ser da minha bancada, não estou entrando no mérito, mas se as redes sociais e situações com terceiras pessoas puderem ser trazidas para análise aqui na comissão de ética, meu Deus, não terá fim. Então, é importante que as pessoas entendam que o que elas fazem para as outras pode ocorrer com relação a elas também. O presidente da ordem é advogado, tem condições de contratar um advogado para tomar as medidas que ele entender cabíveis, se entender cabíveis. Muito me surpreende, deputados aqui da casa, se arvorarem a condição de advogados do presidente da ordem. Então, estou fazendo esse alerta para que nós tenhamos isso em mente. Porque se vale para o Dávila, vale para todo mundo. Então, assim, eu considero muito importante esse debate e penso que foi um dos dias de debate mais rico mesmo, porque quebrou com aquela dualidade de que quem está a favor do governo e quem está contra o governo. As pessoas precisam perceber que essa maneira de raciocinar é equivocada. Nós temos que olhar o mérito das discussões. Então, hoje nós tivemos aqui partidos ou pessoas ligadas a partidos que raramente concordariam, mas que concordam hoje. E não é porque querem atacar o governo, porque querem desmerecer o governo, não é isso, mas porque querem colaborar no mérito das discussões. E esse é o nosso papel. Então, é muito importante que o governo tome este debate como uma maneira de ilustração no dever de colocar nos projetos com clareza o que se pretende fazer. Infelizmente, tem sido prática reiterada do governo mandar projetos muito genéricos. E nós é que temos que correr atrás da informação. Não tem problema fazer as visitas, receber os técnicos, fazer as reuniões, longas reuniões. Não tem problema. O problema é votar um texto que não diz o que os técnicos dizem que vai acontecer. Então, nós não podemos partir do pressuposto de que a lei que não diz o que os técnicos dizem que vai acontecer vai ser concretizada da maneira que os técnicos dizem que vai acontecer. Então, é importante que tenha esse cuidado por parte do governo descrever exatamente o que é que se quer. É uma maneira de respeitar a casa, mas, principalmente, uma maneira de respeitar a população e de nos permitir trabalhar de maneira mais eficaz. Então, seriam essas as minhas considerações, novamente reiterando o respeito ao trabalho do colega deputado Carlão, o respeito aos técnicos que estiveram aqui e também, de maneira respeitosa, externar essa divergência no mérito. Muito obrigada, senhor presidente.